Pessoal, chinesinha, essa daqui deu trabalho pra mim, ó, escapou, um pouco escapou, um pouco gato pegou, eu perdi 40% da minha chinesa, agora eu tô vendo se eu consigo fazer de novo, porque ela misturou tudo, misturou um com outro, outro com outro, o gato pegou umas, essa daqui, ó, essa daqui, ó, olha lá. O gato pegou umas e misturou com as outras, agora você coloca junto, elas brigam, 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 não, agora eu tô misturando, eu vejo aqui, briga, põe com a outra, aí não brinca, eu deixo quieto, aí agora começou a produzir de novo, ó, eu tenho que ver se produz pra mim, mandar os ovos pro carro, então eu devolvi o dinheiro pra ele, porque eu fiquei doente, fiquei três dias no hospital, não tô bom ainda. E agora deu problema na minha perna, no joelho, ah, não sei como que eu ia fazer, aqui, ó, tem umas, tem umas brancas ali, ó, olha como tá de pena, sem pena aquela ali, ó, ó, nossa, tá ruim de pena. Olha, ó, essas tibetã, ali, ó, coxedo, as parda, tá vendo? Tem bastante parda aí, ah, tem sete parda ali, uma parda tá aqui no meio, ó, tinha muita lá, eu peguei dividir um pouco. Tem essas tibetã aqui, ó, tem essas tibetã, tem essas brancas aqui, ó, gigantes, e tem, tem uma Bob White ali junto, uma Bob White aqui, ó, Bob White tá ali, quer ver? Olha lá, casal, é um casalzinho Bob White, cara lá é Bob White, essa branca lá é essa daqui, ó, Bob White. Beleza, pessoal? Tamo junto!